Foram votações rápidas nas duas comissões. Na de Ciência e Tecnologia, foi aprovado o texto que veio da Câmara dos Deputados, com duas emendas de redação. Fica aprovado o relatório e a matéria vai a plenário. Na Comissão de Constituição e Justiça, o senador Aloysio Nunes, da oposição, tentou alterar pontos do texto. Mas o relator aceitou somente cinco emendas, segundo ele, apenas de redação. Entre elas, uma que especifica os delegados de polícia e os membros do Ministério Público como as autoridades que podem solicitar dados de registros de acesso de usuários a páginas da internet. O texto aprovado na Câmara possibilitava o acesso a qualquer autoridade administrativa. Senadores do governo tentaram, sem sucesso, derrubar a emenda. Eles entendem que o ajuste altera o mérito da proposta, o que obrigaria o texto, se aprovado em plenário, a voltar para a Câmara dos Deputados. Agora o governo quer derrubar a emenda no plenário, onde também pretende aprovar, ainda nesta terça-feira à tarde, o projeto do Marco Civil, da forma como veio da Câmara. O motivo? A presidente Dilma Rousseff quer apresentar a lei na abertura de um evento mundial sobre a governança da Rede Mundial de Computadores, nesta quarta-feira em São Paulo. Nós vamos fazer todos os esforços no sentido de aprovar esse relatório da forma como veio da Câmara, para que ele seja sancionado sem ter a necessidade de voltar à apreciação da Câmara. Quem é que diz que o governo que está querendo aprovar o Marco Civil na internet está com a razão completa? E aqueles que querem discutir melhor o texto não estão com a razão completa, tendo em vista os antecedentes, em que o Senado sempre apresentou emendas que melhoraram o texto?